Cheguei no prédio, abri o portão e parei lá na vaga de estacionamento Desci do carro no teu movimento, era vizinha de apartamento Um esquema das antigas, a gente se pegava, arruma-se que foi com o tempo Ela para na minha frente, olha lá no carro e pergunta quem tá lá dentro Quando a Lô desceu, ela reconheceu, se mostrou surpresa e abraçou Disse amiga, você tá sumida, não vejo de cotas o que se passou Vem, vem, não é apenas falar, eu já disse É necessário fazer Vai morrer ou vai matar, vai matar ou vai morrer E quem nasceu, nasceu Quem não nasceu, não nascerá Vai matar ou vai morrer Vem, 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 vem Mata ele, caralho Mata ele, caralho Pum, 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 pum Satisfação nordeste, desse jeito é sem brincadeira Respeito tanto o nordeste que eu mastigo sua mente com cuscuz e macaxeira Desse jeito, vai sair da frente Com a bala no pente, acessa aí no uvitu Uou, vou mastigando sua mente com cuscuz E tomando o seu sangue com pitu Uou, desse jeitão de improvisação Nego, você vai parar no céu Independente de quem ganhecer a batalha Depois eu te chamo pra tomar uma cariri com mel E eu quero ver se você é cabra da peste mesmo Mano, mano, sem intriga Ou você ganha de mim, ou você perde Fio de rapariga Tô tranquilo na luta Você sabe, então me acompanhe Se você conhecesse mesmo o Nordeste Você não tinha falado da minha mãe Agora você pega a visão Que vindo aqui tá tranquilão Eu não sou filho de rapariga Porque eu não sou seu irmão Se liga, Altair, que eu vim te bater Vim te quebrar do seu estado Desculpa, mas se você for comer um cuscuz Você morre entalado Eu vim te bater nessa pista Hoje sou o melhor artista Ele é bonito, porém falso Parece o Cuscuz Paulista É o Cuscuz Paulista Mano, dedo do meio É dedo do meio Você não é meu irmão Porque minha mãe não faz filho feio Sem maldade Desse jeito Que você me irrita Eu poderia falar que eu sou seu irmão Só que olha pra minha lata Ela é muito bonita Ele tá falando que ele é bonito Mas pra porra tu se ligar que ele tá fudido Como esse cara tá falando que é bonito Bonai de lupa, você vem escondido E nessa porra da aldeia Vitor vai ser o destaque Porque tu não veio rimando igual carioca Sou de Pernambuco Eu não mudo o sotaque Sabe por que não? Porque eu só vou rimar assim no RJ Porque já que eu tô imitando eles Só eles vão poder ver Só vou rimar pros carioca É desse jeito Já percebi que você perdeu Pois é uma mala sem alça Se eu mando um Paulista Do Satisfação Você mija nas suas calças Ele tá falando que eu vou mija nas calças Se liga, chegado Mas sobre a rima Falou do Nordeste Já percebi que ele ficou calado Já pega a visão que aceite No 8 Mile sou o 8 Você falou até de macaxeira Minha referência vem de mastros com leite Falou do Nordeste E hoje você me irrita Você é tão feio que você nasceu Do cruzamento do Lampião com uma cabrita Desse jeito Você perdeu Tá ligado mano que você me irrita Te assassinei e matei o Lampião Então continuo o São João com Maria Bonita Tá falando que ele tá até com Maria Bonita A sua rima ela tá na Disneylândia E você é tão feio que você nasceu do parto Acho que do Pob Massal com alguém da Cracolândia Então pega a visão Barreto Tô vendo que você é snob Pela sua cara feia na aldeia Você é filho de algum cruzamento do Pob Já o grito cruzamento do Pob E aí tio Bob E aí tio Vai ter chão Passa em um respeito Bob 13 Bate palma aí caralho Onde vocês estão? É Vamos lá Jurados Em 3, 2, 1 3 votos 1 a 0 Vitor Mas nada está perdido Nada está perdido Nada está perdido pro Barreto Certo? Tem que correr atrás do prejuízo Mano Tô levando a mão geral Vem que vem Zonaeste 23 mil pessoas Vendo no Pod Bar Queria estar aqui agora Então você que está aqui Fazendo essa oportunidade valer Levanta a mão lá em cima O mais alto possível E aí? Esse vídeo é bom né? Vocês vão bagunçar comigo? Vem! 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 E bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Bata esse cara no trap Ei! Ei! Mais alto porra Bata esse cara no trap Vem! Bata esse cara no trap Vem! Bata esse cara no trap Vem! E vem! E vem no ou Bata ele caralho Seu de caralho Respeita essa porra Popô Popô Yeah yeah Imagem 3 Quando eu rio me encanto Você pergunta por que tanto Tá nos prantos Sou de Pernambuco Mas te bato em qualquer canto E afetando Sua arcada dentária Sua rima não é palha Por isso que eu vim te matar Na tua área Jovem barro Vida é pique Jovem maca Só cadastro Sou uma cálice Tenho quieto e botei na maca Atento sempre Você sabe que cê não elabora Rimo e faço metáfora Hoje a sua meta é fora Só que você só falou palavras sem sentidos Tá se achando inteligente Se achou bonito Então hoje você vai perder Eu sou o filho do Bob E hoje você vai matar ou vai morrer Não sei Por isso que cê perdeu Olha como cê pensou que era bom Mas cê se esqueceu Falou que eu tô escondido Tô escondido meu mano Porque em todo lugar que eu tô Sua prima tá me procurando Sua prima tá me procurando Sabe que o vento tá na calma Na próxima eu venho de lupa Porque tô vendo que eles querem roubar minha alma Agora cê pega a visão Nessa porra eu já tenho apreço A sua prima ela não me procura Porque ela sabe bem o meu endereço Sabe bem o seu endereço Só que você morreu nessa praça Né Nordeste? Eu peguei sua alma E não disse na desgraça Olha que fita Tá ligado que agora cê morreu pra mim? Uou Depois dessa batalha eu te chamo de canto E noi bolo finim Pode crer que eu tô tranquilão Resumindo é minha região Falou que veio virado aqui nessa desgraça Quer falar de palavrão? Agora esse cara já era Corta a cabeça dessa quimera Ele disse que é a desgraça Hoje eu vim virado na miséria Tá virado na miséria Mas vai ficar no meu prato Tá virado na miséria E eu? Eu tô na febre do rato E aí meu parceiro? Tá ligado? Que eu sou cabra da peste Eu sou da Zona Leste Cê perdeu? Fim da peste Tá falando até besteira Vitor tá na rima Pega a visão que Vitor Agora chega e leva o clima O mestre Sprinter tá na coca Mas na cocaína Nordeste nós não toma coca Eu quero é cajuína Tu quer cajuína? Tu quer cajuína? Tu quer cair de boca na cabeça da minha pica E aí? Tu é fraco e hoje tu tá puto Minha prima conhece seu endereço Ela pode te encontrar aí embaixo de qualquer viaduto E aí família? E aí família? E aí família? E aí família? O mestre 2? Sei não hein? É o mestre 2? O mestre 2? O mestre 2? Olha a resposta Em 3, 2, 1 3 votos Vitor Para a próxima fase É nóis, Aldeia. Aí, palmas para o Barreto aí, certo? Tá ligado. Vamos junto. Você que tá em casa aí, fique agora com o recadinho da music pro... Tchau.